E o preto de sonhos, de metas e planos, de gente que busca crescer no que faz Um povo que age de uma forma guerreira, pra quebrar as barreiras e plantar sempre a paz E o preto de um povo que vai de mãos dadas, em busca daquilo que ele sempre sonhou E que vê no sorriso de uma criança, o amor e a esperança que o Messias deixou Nos teus quatro cantos, Rio Preto é Natal, e o novo ano eu já vejo nascer Que traga a esperança e a fraternidade, que lute por ti e te faça crescer Canta Rio Preto que é tempo de festa, de prosperidade, de amor, de união Cidade adorada, estamos aqui, pois bate por ti o meu coração Cidade adorada, estamos aqui, pois bate por ti o meu coração